A gente recebe mais um convidado especial aqui no estúdio pra gente falar sobre um evento que será realizado hoje pela Searvo. A gente recebe o Gabriel Alves Dias Ferreira, vice-presidente. Gabriel, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Meg. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Fala um pouquinho pra gente, Gabriel. Evento hoje, qual o horário local? Hoje, dia 7 de março, na sede da Searvo, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, nós vamos fazer uma palestra sobre liderança, performance e liderança. Um assunto que é importantíssimo para nós, engenheiros, e para todos os profissionais. Gabriel, fala pra gente com mais detalhes, então, sobre esse tema que será abordado. Com certeza. Esse tema vai ser abordado baseado no quê? O primeiro é o novo pensamento da Searvo de estar trazendo novidades, palestras, cursos, treinamentos aos nossos associados, engenheiros e arquitetos. E o principal desse assunto é o quê? Hoje, nós vivemos num mundo onde nós precisamos saber coordenar, saber pedir, saber conversar, saber realmente liderar. Por conta disso, nós procuramos o pessoal do Mastermind, onde eu já fiz um treinamento, gostei bastante do treinamento, gostei bastante do resultado. Fizemos uma parceria com a Searvo e o grupo Mastermind, e trouxemos aqui pra nossa associação este curso, e começamos hoje com essa palestra gratuita para o pessoal conhecer a ideia, conhecer o conceito. E, Gabriel, é só pra quem é associado, ou comunidade em geral que tiver interesse no tema, também pode participar. A comunidade, toda a população de Votoporanga, da região que estiver nos ouvindo, pode estar participando. Eu só tenho que pedir uma coisa, entre em contato com a gente, liga na Searvo, para poder garantir a sua vaga, pois as inscrições são limitadas. Muito bom. E tem algum custo as inscrições? As inscrições são gratuitas, a palestra de hoje é totalmente gratuita. Muito bom. Deixa o convite, então, para quem está nos assistindo, ainda dá tempo de participar, mas tem que correr, porque é vaga limitada, né? Exatamente. Convido a todos que estão nos ouvindo para participar desse nosso workshop, essa palestra sobre performance em liderança. Estão todos convidados às 7 horas, dia 7 de março, na sede da Searvo, na Rua Bahia, 2270. Muito bom, Gabriel. Quero agradecer muito a sua participação e deixar já o convite para você voltar mais. A gente está sempre de portas abertas. Eu que agradeço por estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade de estar falando sobre a nossa associação. Obrigada, Gabriel. Até mais.